Vamos amar! Roberto Miller, pra mim é um prazer muito grande estar aqui participando do seu primeiro DVD e dizer que é um orgulho estar com você há 11 anos todo dia eu aprendo você é muito especial pra mim a única coisa que eu tenho que te dizer Deus te abençoe e dizer que em nome de todos os seus fãs nós te amamos muito obrigada por você existir Eu gostaria de parabenizar meu pai por esse evento o tão sonhado que é a gravação do DVD tá muito bem organizado gostaria de parabenizar os produtores desse evento e agradecer a ele porque ele é um homem maravilhoso é um pai muito dedicado eu falo aqui em nome no meu nome e em nome de todos os meus irmãos pra dar os parabéns a meu pai e ele merece e tudo de bom pra mim é um prazer trabalhar com o Pingo de Ouro do Brasil Roberto Miller pra mim é eu me realizei profissionalmente e é um prazer estar com esse rapaz que hoje representa o bolero em todo o Brasil Roberto Miller nós estamos fazendo aqui um trabalho profissionalmente como o Sismo do Antigo que faz a banda Águia 6 nesse momento fui convidado a fazer esse grande lance de DVD de Roberto Miller pra gente é um prazer e vou dar aqui meu irmão André pra falar também sobre esse grande evento Obrigado é como o Nequinho, meu irmão e o Eduardo falou é um prazer muito grande trabalhar com o Roberto Miller apesar da minha idade não ser da mesma geração mas é um prazer muito grande participar desse DVD aqui no Clube das Pais e estou muito feliz com isso e nós que fazemos parte da banda Águia 6 e vamos acompanhar o cantor Roberto Miller que é um dos grandes artistas pernambucanos e por que não falar nacionalmente Obrigado Alberto Miller representa pra mim um pai tenho muito orgulho de ter conhecido este homem batalhador trabalhador honesto um grande pai de família um grande músico sem comentários tudo de bom ele representa pra todos nós quem eu quero não me quer quem me quer andei embora e por isto eu já nem sei o que falar né o que falar né desse grande homem batalhador que batalhou toda a vida inteira pra conseguir chegar aqui até aqui e conseguir e conseguir e parabenizar pelo DVD e dizer obrigado por tudo que ele fez por mim que faz porque o que eu sou hoje eu devo muito a ele e parabéns te amo muito pai o que será de mim agora o que será de mim agora faço as noites meditando revivendo meu cansaço no meu corpo falar do meu avô é uma coisa fácil e ao mesmo tempo é muito difícil porque pra quem olha assim de fora acho que apenas apenas enxerga Roberto Miller como cantor mas assim a gente que tem condições de conviver com ele no dia a dia acordar dormir sabe que além de um grande profissional um grande cantor né 50 anos de sucesso ele é um grande avô um grande pai um grande homem e que assim ele faz de tudo pra ver todo mundo da família feliz e a felicidade da gente que a gente tem hoje a gente deve com certeza 99% quase 100% a ele então eu queria dizer avô que eu te amo muito e que você pra mim é como um pai e eu vou amar o senhor pra sempre e é isso que saudade solidão mora comigo por onde anda quem me quer quem não me quer onde andará que será da sua vida da minha vida o que será não sou capaz de ser feliz é um privilégio de estar acompanhando você pra onde você vai é um privilégio também estar sempre te maquiando há 8 anos é a gente tá tudo feliz porque é um privilégio também de você gravar esse DVD que a gente espera esses anos todinho eu acho que tudo tem o seu tempo então esse foi o tempo exato no momento certo olha eu sou tua fã de carteirinha tá pra onde você for não esquece de mim não tchau um cheiro e boa sorte nos braços de um amor qualquer ai se uma fosse a outra que eu amo tanto e não me quer alguém me disse que tu andas novamente eu tenho que dizer o seguinte eu trabalho com o Roberto Miller já tem 6 a 7 anos mais ou menos uma pessoa muito boa uma pessoa humilde que tem muitas amizades por esse país afora inclusive pelo exterior nós já viajamos tivemos na África fizemos bastante chocolá aqui no Brasil nós viajamos direto todo fim de semana a gente geralmente tá viajando passa de mês viajando e é uma pessoa muito boa eu quero dizer pra ele que sempre continue assim uma pessoa humilde pessoa boa tem muitas amizades todo mundo gosta dele e é assim de novo amor nova paixão toda contente conheço bem tuas promessas outras ao vi iguais a essas esse seu jeito de enganar conheço bem gente parabéns aos meus fãs de todo o Brasil muito obrigado por tudo por esse apoio que vocês estão me dando todos esses anos eu quero dizer que hoje é um dia muito feliz pra mim tô muito contente muito obrigado a todos vocês um beijo no coração não importa que te vejam outras vezes e que tu mudes de paixão todos os meses se vai se beijar como eu beijei fazer sonhar como eu sonhei mas sem ter nunca um amor igual ao que eu te dei uma noite sentou-se a minha mesa e entre tragos lhe dei todo o meu amor transcorreram só duas semanas como em sonho minha vida se acabou desde então os rios do meu pranto confortaram a cruz da minha dor ninguém sabe que meus males são tão grandes que me partem o coração mas conforta e eu sei que está em minhas mãos aliviar-me desta amargura se o amor nasceu de uma cerveja outra cerveja beberei pra esquecer um amor que surge numa mesa entre espumas terá de terminar o amor faz bem até a pele do meu pranto do meu pranto do meu pranto do meu pranto Transcrição e Legendas Pedro Negri